A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem e recuperou um carro roubado após o acompanhamento que iniciou em Camacuã e acabou na Ilha da Pintada, em Porto Alegre. O carro era roubado e estava com placas clonadas e transitava do sul do estado em direção à capital gaúcha. Policiais rodoviários federais realizavam um policiamento ostensivo na BR-116 em Camacuã quando viram o veículo Toyota Corolla sendo conduzido de forma rápida e perigosa. Ao receber ordem de parada, o motorista do veículo iniciou fuga em altíssima velocidade. Em determinados trechos, os policiais rodoviários federais calculam que o criminoso andou próximo aos 200 km por hora. Durante a tentativa de fuga, o motorista colidiu levemente seu veículo em ônibus e entrou na Ilha da Pintada, em Porto Alegre, onde, com apoio da equipe de outro lado do sul, foi abordado e preso. Conforme os policiais, o indivíduo confessou que havia ganho R$ 500 para trazer o carro para Porto Alegre. Dentro do Corolla ainda foram encontradas placas com numerais de outros veículos. Após analisar o chassi do veículo, constatou-se que era clonado. O criminoso de 28 anos, natural de Novo Hamburgo, foi preso por receptação e encaminhado para a Polícia Civil para a realização da ocorrência. O carro que havia sido roubado em fevereiro em Novo Hamburgo também foi encaminhado para a delegacia.